E aí galera, beleza? Hoje trazendo mais um vídeo pra vocês, hein? Tamo com o Bruno hoje. Bom. Bom. Bruno tá ajudando nós, hein? Logo ele tem que ir pra escola dele, hein? Ajuda um pouco, hein? Aqui, ó. Foi colhido aqui, ó. Tamo é o tomate. E aqui é uns estragados, hein? Da traça. Aí, ó. Hoje é dia 17 de junho. Faz... São uns três meses que fui plantado essa estufa aqui. Agora é o forte da colheita, ó. Olha, madura, aí, ó. Tem madura até em cima. Aqui, ó. Tomatão bem engraúda. Tem tomate que dá 300 gramas, hein? Bastante, madura, aí. Ó, esse broto tem que ir tirando. A gente pôr duas folhas aqui, dele vem em bruto, ó. E aí, ó. Tudas, lheir tem bastante tomate, ó. Tudas, lheir tem bastante tomate. Tudas, lheir tem bastante tomate. Tá um tempo bem brusco hoje, ó. Nublado. Como diz nós. Ih. Tá molhando. Há dois, tchau. A dois, tchau. Vamos lá. 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 Fiz adubação com potássio aí, agora de manhã. Olha pessoal, que o tamanho desse tomate aqui, ó. tem alguns que dá deformado, tipo junta duas flores ó, fica um só ó, tá muito, tá mate aqui tem um pouco de vídeo se eu não tô enganado aí, deu um mito aí, ó, ficou branco aí, ó aí, ó tá bom que você, mas tá é, tá crescendo, hein, normal os tomates aí, ó aqui foi corido também, ó o tomate agora baixou essa semana o preço tá bem abaixo o preço agora, hein sempre meio de mês é barato o preço do tomate, hein não é sempre que o tomate é bom no preço, hein sempre é bom no preço no começo de mês, aí, final do mês já sabe a beirada como é que tá aí, ó tá mostrando pra vocês até lá em cima, né ó, como aqui é na beirada ele pega mais vento e e molha também a chuva, ó daí ele secou a parte de baixo, ó ó, na outra aqui já não, ó aí, ó ó bem menos ó tá mostrando até lá em cima, né ó 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 mas que o arame que foi usado na nossa estufa e a espessura dele e aí e aí teve uns comentários no canal e daí eu já mostrei para vocês e parece que se não me engano é 17 centímetros e milímetros a espessura do agora é e essa estufa acho que vai até agosto aí para a gente acabar e aí só começou a colher aqui é mas essa catada aqui vai fechar uma sem caixa na estufa de cima e tá tendo a produção bota aí o que ela implantou uns repolho e hoje tá começando a fechar ali eu vou plantar mais lá para lá para tempo gasto aí plantar faz brócolis plantar de tudo um pouco e o gasto quem mora no sítio tem que plantar sempre aí não precisa comprar comprando mas é isso aí pessoal quem gostou do vídeo aí se inscreve no canal e deixa o like aí o YouTube tá não tá recomendando o vídeo assim mas é isso aí pessoal até o próximo vídeo e aí e aí